Foram apresentados hoje os dados da pesquisa do nível de emprego realizado mensalmente pelas diretorias do Siesp. Em Taubaté, a cidade amargou em junho, ou melhor, a região de Taubaté amargou em junho a perda de aproximadamente 400 postos de trabalho. Apesar disso, nos últimos 12 meses o saldo é positivo. Eu recebo aqui no Bande Cidade o gerente administrativo do Siesp Taubaté, José de Arimatea Campos. Obrigado pela presença, senhor Arimatea. Oi, irmão, suas ordens. A cidade vinha num crescente, a gente mensalmente divulga aqui os índices de emprego, a população se preocupa com isso. E nesse mês, uma queda de 400 postos de trabalho. Eu estava analisando a pesquisa agora pela manhã, vi dois setores onde a queda foi mais brusca, o que levou os números para baixo. O setor de celulose, papel e produtos de papel, com queda de 9,3% e produtos minerais não metálicos, queda de 5,02%. O que explica essas quedas grandiosas nesses setores na região do Taubaté? É, veja bem, o setor de celulose e papel, já de algum tempo para cá, se nós levarmos em conta os últimos 12 meses, já vinha apresentando um decréscimo. E certamente agora no mês de junho teve uma influência maior a perda de mão de obra nesses setores. Tem ligação com a crise da Novelles? A Novelles passa por uma crise? Ainda porque a crise da Novelles, ela vem vindo devagar e ainda não teve uma influência muito grande neste resultado. Tivemos outras empresas de celulose, de papel celulose, que tiveram quedas de produção, perda de mão de obra, que então acabou redundando nesse resultado. Lógico, não são as 400 perdas que são desta área. Essa área teve uma grande influência, como a área também de produtos minerais, não metálicos, que também o setor de máquinas e equipamentos teve algumas perdas. Teve uma pequena influência também de veículos automotores, que sempre vem dando resultados positivos. Mas isso tudo deve ser uma adequação, certo, à situação, que as empresas vêm tendo resultados positivos e tal. E agora começa meio de ano a entrega de produtos, nova fase de processos. É interessante, se nós observarmos os últimos três anos, o mês de junho sempre foi um mês de queda. É motivo de preocupação essa retração? Não, não é motivo de preocupação, não. Acredito que a nossa regional ainda vai manter até o final do ano, se não um crescimento, mas uma certa estabilidade. Até porque no primeiro semestre o saldo é sensacional. Exatamente, 2.100 impostos de trabalho a mais neste ano, nos seis meses. Isso nas 28 cidades da qual a regional de Itaubaté é responsável. Esse número pode se repetir mais 2 mil vagas no segundo semestre? Ou é pensar positivo demais? Não, o peso não está positivo demais. O crescimento não deve vir nesse mesmo nível. Mesmo porque esses 2.100 impostos que nós tivemos neste ano, numa análise bem realista, eles vão... É uma reposição de perdas do ano passado, certo? É um crescimento, é havido neste ano, mas no ano passado nós tivemos perdas, certo? Então, é uma recuperação. Que já é bastante sensível, porque se nós levarmos em conta os 12 últimos meses, continua já estar com saldo positivo de 800 postos. Sim. Ou seja, de junho a junho já deu uma virada, certo? Então, mantemos saldo positivo neste ano e mandemos saldo positivo nos últimos 12 meses. O que é um resultado muito positivo. O que é um resultado positivo. Vocês trabalham com a hipótese de 2013 ser um ano positivo? Vai ser um ano com saldo positivo de mão de obra na região, sim. Mesmo porque algumas empresas estão se instalando na região, empresas grandes. Temos uma metalúrgica mexicana que está se instalando em Pindamonhangaba. Uma grande empresa de vidro se instalando em Guaratinguetá. Uma grande empresa de ônibus, de carcaças, se instalando em Lorena. E todas essas empresas vão atrair mão de obra e vão atrair empresas satélites que também vão ter crescimento. Agora, preocupa o Siesp essa crise econômica por que passa o Brasil a cada semana ou todo mês? A gente tem uma avaliação para baixo da expectativa de crescimento do Brasil. E a indústria, é claro, tem ligação direta com isso. Isso se preocupa? É verdade. A indústria perdeu muito da sua força produtiva. Vem perdendo já há algum tempo. E o crescimento da importação traz, vamos dizer, a diminuição da produção interna para atender essas necessidades, porque elas são compradas de fora e isso tudo vem trazendo aí preocupação, sem dúvida. É uma preocupação, sim, quanto aos resultados. O PIB já está sendo revisto para talvez menos de 2%. Então, é uma situação preocupante, sem dúvida. Embora a gente tenha essas expectativas boas em termos de mão de obra. O Bando Cidade vai acompanhar a situação da região. Eu queria agradecer ao José de Arimatea Campos, gerente administrativo do Siesp Regional Taubatama. Muito obrigado e até uma próxima. Estamos sempre às horas. Hora de saber como fica o tempo para a tarde de hoje em toda a região metropolitana. A tarde continua com o tempo encoberto na região, com curtos períodos de abertura de sol. Com isso, as temperaturas não sobem muito. Máximas de 20 graus em São Bento do Sapucaí, 21 em São José dos Campos de Ubatuba e 23 graus em Aparecida. Daqui a pouco no Bando Cidade, você vai entender o impasse que fez com que os médicos do Hospital Estela Mares, em Caraguatatuba, cruzassem os braços. É depois do intervalo, agora 1h06.